O segundo processo que eu consigo, o segundo efeito que eu consigo deste processo, ele está relacionado também a essa fusão de camadas que são peças estanques, como eu não estou fundindo uma camada apenas ou então uma camada e colando com a de baixo, eu estou realmente fundindo quase três camadas, o resultado é uma peça estanque que pode trabalhar com gases, que pode trabalhar com líquidos sem que ela vaze, então isso é muito interessante para nós, porque abre uma gama de possibilidades bem maior do que as outras tecnologias têm a nos oferecer. A MJF também é um processo que como lida com uma superfície inteira de uma vez só, também não faz muito sentido que eu tenha uma única peça sendo feita por vez, como é num processo SFDM, por exemplo, que a deposição é pontual. Na verdade, numa impressora da HP, isto seria o lote de fabricação mais comum para ela. É isso aqui que eu deveria encontrar todo dia quando eu fosse imprimir peças numa impressora outra HP, um lote que ocupasse o volume todo possível dessa máquina. Como a deposição do pó é sobre toda a superfície, é uniforme, é feito numa vez só, sem ser pontual, e essa deposição é contínua, a HP me disponibiliza uma informação muito interessante. Eu tenho impressos, a cada uma hora, aproximadamente 2,5 cm de altura. Então, se eu quiser aproveitar o volume todo de impressão, o tempo máximo de impressão que eu vou conseguir numa HP vai ser 15 horas de trabalho. E aí, já fica essa informação para vocês. Se eu tiver apenas uma única peça que vá até o limite máximo em Z da máquina, ou se eu tiver todo o volume ocupado, e esse volume ocupado vá até o limite máximo em Z, também não faz diferença para o processo. O tempo de impressão vai ser o mesmo. É por isso, então, que neste caso, é melhor eu ter mais peças para imprimir do que simplesmente uma. A MJF, em comparação a outros processos envolvendo pó, acaba sendo até 10 vezes mais rápida do que aquelas que envolvem laser, por exemplo. E isso a torna um equipamento ideal, então, para a produção de pequenos e médios lotes de peças. Pensando aí que nós vamos ter uma produção seriada, essa seria a tecnologia mais adequada para enfrentar esse trabalho. Quais são os modelos de máquina que nós temos disponíveis atualmente? O carro-chefe da HP, hoje, é um equipamento da série 4200, que nós chamamos de MJF-4200. Então, o equipamento, propriamente dito, a impressora 3D que nós apresentamos na Expomaf, está aqui na esquerda, certo? Esse foi o equipamento que nós expusemos na semana passada, mas ele não é único. O sistema todo é composto, além da impressora, por uma estação de processamento. E a responsabilidade desta estação de processamento é justamente preparar o lote que vai ser fabricado. Então, é onde eu vou pôr o material, é onde eu vou escolher o material que eu quero usar para o próximo lote de peças. E, entre um e outro, quem faz o transporte da matéria-prima deste equipamento para a impressora, são as unidades de fabricação que aparecem aqui. Então, eu começo na estação de processamento, preparando o build, ela vai para a impressora, a impressora imprime as peças, fabrica as peças, eu tiro o carrinho de volta para a estação de processamento para separar a peça do material que eu não utilizei. O material que eu não utilizei vai para o silo, que é na parte de cima da estação, para ser reaproveitado no próximo lote de peças. O índice de reaproveitamento de material da HP é de 80%. Então, pensando que eu já fiz um lote de peças numa primeira rodada, volta o carrinho para a estação de processamento, dali eu vou extrair as peças que normalmente giram em torno de 10% do que eu coloquei ali de matéria-prima para utilizar. 80% vai ser reaproveitado no próximo lote, eu vou só acrescentar 20% de matéria-prima virgem nova nesse lote que eu vou fabricar. Nós temos, a partir do começo de 2019, uma segunda série de equipamentos que a HP lançou, é uma série chamada 500, ela tem dois modelos de máquina, que é o 540 e o 580, e se na série 4200 eu tinha vários equipamentos que iam me ajudar a fazer as peças impressas, na série 500 está tudo embutido dentro da impressora. É tudo automático, a intervenção do usuário é mínima, ele basicamente põe a impressora para imprimir, vai buscar as peças prontas no final do processo. Qual é o diferencial da série 500 para a série 4200? A série 500 tem um modelo de máquina, que é o MJF 580, capaz de imprimir full color. A série 500, na verdade, apesar de ser capaz e ser muito mais produtiva que a maioria das tecnologias concorrentes, a série 500 já tem um foco mais na área de desenvolvimento de produto, até porque eu tenho a entrada das cores. equipes de design, equipes de desenvolvimento de produto, universidades, escolas, a tendência é que elas procurem mais a série 500 do que uma série 4200. A série 4200 é para o chão de fábrica mesmo, para a produção de lotes seriados. E a diferença entre a 580 e a 540 é pura e simplesmente as cores. O equipamento 540 vai me entregar sempre peças brancas. Não são coloridas, mas o branco me permite colorir depois, se eu quiser. Além dessas duas séries, nós tivemos aí, durante a ExpoMaf, mais precisamente no dia 9, o lançamento por parte da HP de uma terceira série, chamada a série 5200. Nesta série, eu vou ter três modelos, então, o modelo 5200, 5210, e o 5210B, que entre eles vai diferenciar pura e simplesmente na capacidade produtiva, ou seja, maior quantidade de peças que eu vou ser capaz de fazer conforme o modelo que eu estou trabalhando. A despeito disso, comparando a 5200, que é o modelo básico, com a 4200, que é a sua versão anterior, nós temos entre as duas um aumento de velocidade a 5200, é 30% mais veloz, então, se antes eu levava até 15 horas para fazer um lote inteiro, na capacidade máxima da 4200, eu vou levar no máximo 11 horas para fazer a sua capacidade máxima. Não somente isso, o custo da peça diminuiu em torno de 25%, então, eu produzo mais rápido e sou capaz de entregar uma peça que é mais barata mediante o modelo anterior. Só que a principal novidade da série 5200 não está na velocidade ou no preço mais baixo da peça entregue. Isso é atualização de hardware, basicamente. A HP se propõe, a partir da série 5200, a entregar uma máquina que atenda o grau IT13 de precisão e repetibilidade. Então, assim, dentro da área de manufatura existem diferentes graus de precisão dimensional que os processos podem entregar. Então, apenas para dar um exemplo bem lúdico para vocês, um processo de fundição certamente não está na mesma classe de precisão dimensional que um processo de retífica. São peças com precisão dimensional diferente, então, pertencem a classes IT diferentes. Isto é regido por norma e dentro da norma nós encontramos desde o grau IT0 até o grau IT18. Zero o mais preciso de todos, 18 o menos preciso de todos. Então, para vocês terem uma ideia do que nós estamos falando, a expressa maioria de equipamentos de impressão 3D existentes no mercado hoje, mesmo os das grandes fabricantes, a expressa maioria desses equipamentos se encontra na classe IT15. Ou seja, duas classes menos precisas do que a série 5200. Então, de todas as inovações que nós temos, a série 5200 se propõe a ser uma máquina que vai entregar uma peça com uma precisão maior do que os seus concorrentes. para vocês terem uma ideia, IT13 poderia ser, na verdade, na verdade, é a mesma classe, por exemplo, que classes de peças injetadas. É a mesma precisão dimensional que nós conseguimos entregar. Então, a HP acredita que cada vez mais as pessoas vão se utilizar de manufatura aditiva para produzir peças finais e isso vai exigir não só velocidade, não só custo menor, mas também uma precisão dimensional e uma repetibilidade muito grande por parte dos sistemas. Então, esta é a proposta que passou a existir por parte da HP a partir de quarta-feira passada. Esses equipamentos todos vão trabalhar com materiais que são, na sua expressa maioria, poliamidas. Então, o primeiro material que nós temos ofertado pela própria HP é o nylon 12. Ele é um material multipropósito, ele é um material que é utilizado para todas as aplicações e uma das grandes características que nós ressaltamos aqui é a sua resistência química. Lembrando que se eu quero fazer uma peça final, lembrando que se eu vou colocar esta peça em ambiente fabril, ela está sujeita a ser apresentada em condições mais severas, em locais com óleo, com graxas, com fluidos, enfim, o nylon 12 é um material que vai apresentar em uma alta resistência química. Outro material que é ofertado pela HP é a nylon 11, que, por sua vez, é um material mais flexível que o nylon 12, tem, apresenta uma estética melhor, então, quando você olha a peça final, é palpável a diferença entre as duas, a peça fica mais bonita, e a terceira grande característica dela é o fato dela vir de uma fonte renovável. então, assim, são dois materiais que nós vamos poder utilizar com muita tranquilidade no ambiente fabril, são materiais de engenharia próprios, com as suas características já normatizadas, avaliadas por normas, que podem ser usadas no dia a dia. Esses dois materiais estão disponíveis para a série 4200 e para a série 5200. O usuário vai ter a opção desses dois materiais aí. Um terceiro material, e aí sim, ofertado somente para a série 4200, seria o nylon 12 com carga. Esse material tem o acréscimo de microesferas de vidro na sua composição. Então, ele abre mão da flexibilidade que o nylon teria, em compensação, é o material mais resistente, mais duro, até para peças que eu precise aí, de uma maior rigidez. É o material que eu tenho também disponível para a série 4200. E vocês perceberam que eu ainda não falei da série 500. Porque, de fato, o material certo para a série 500 é outro nylon 12, é este nylon 12 aqui, que tem como maior característica a capacidade de receber cores. Tanto que o resultado final da peça não é na cor preta, mas na cor branca. E aí, então, por cima da cor branca, eu vou ser capaz de entregar outras cores. Este, então, é o material que está disponível para a série 500. ele também é multipropósito, ele também tem a mesma resistência química que o nylon 12 das outras séries, ele também pode ser utilizado como peça final, ele tem os mesmos comportamentos, a única coisa que vai mudar, a única característica que muda é o fato dele aceitar cores. isso faz esse material, o material buscado lá pela equipe de design, de engenharia, pelas universidades e afins. Esses todos os materiais que eu apresentei são materiais de fabricação da HP. E aí, nós sabemos que algumas coisas podem acontecer. A HP não é necessariamente uma fabricante química, não é o core business dela, trabalhar com materiais. É uma empresa de tecnologia. Então, sabendo disso, a HP desenvolveu um procedimento e buscou parceiros para que novos materiais sejam acrescentados a esses equipamentos. Então, além de materiais fabricados pela HP, num futuro não muito distante, nós teremos materiais certificados pela HP. No momento atual, esses são os parceiros. Nada impede que outras empresas venham a se juntar a esta parceria. Mas, dentro destas empresas que vocês veem na tela, nós já temos alguns resultados. Então, a Evonik já lançou o seu material, que também é uma poliamida nylon 12 e a BASF está lançando este ano para a série especial, para a série 5200, um material com memória elástica. Então, agora, aplicações onde envolvam peças elastômeras, já vamos poder adentrar esta aplicação com o material novo da BASF, que está saindo, já está sendo anunciado, já está sendo colocado em campo em alguns clientes, mas, formalmente, ele estará apto para a compra a partir do segundo semestre. A ideia é justamente não ficarmos presos ao que a HP tem a nos disponibilizar. Com a chance de nós comprarmos materiais certificados, abre a gama de aplicações, abre-se a gama de oportunidades, de negócios, de preços, para que a gente encontre aquilo que é de melhor condição para a nossa própria situação. já entrando na parte final da nossa apresentação, eu queria trazer dois exemplos de como as impressoras HP já têm sido utilizadas pelos seus clientes. Como eu havia comentado aqui, o enfoque está na produção de peças de uso final. Então, o primeiro exemplo que eu trago aqui é de um case de uma caixa de medidores volumétricos de vazão. Eles são fabricados por esta empresa chamada Piusi, que é uma empresa italiana. A Piusi começou no setor agrário, então, peças que são ligadas a tratores, a implementos agrícolas. Nós sabemos de antemão que dependendo do produto que eu estou fazendo, a saída não é muito grande. Então, aqui o fabricante já se vê numa encruzilhada. Faço eu por um método comum, como uma injeção, por exemplo, gasto uma fortuna em moldes, sendo que aí eu vou ter que fazer um lote mínimo para compensar esse molde, ou então eu parto para a usinagem e tenho milhares de horas de usuários, tenho milhares de horas de operação em CNC, que também vão me custar caro para produzir a quantidade que eu preciso. Pois bem, são para essas situações que a HP criou seu equipamento. Então, no caso da Piusi, ela consegue com o equipamento da HP produzir lotes como esses. Por dia, ela consegue entregar 88 peças. Ah, você vai dizer, mas não é muito. De fato, não é muito mesmo, não é para ser muito, é para ser o suficiente para aquela necessidade. As 88 peças vão me resultar por mês em quase 2 mil peças, que é um lote relativamente baixo para um molde de injeção, o que tornaria a peça inviável por este método. Por aqui, por manufatura aditiva, esta peça me sai algo em torno de R$ 78,00 cada uma delas. E aqui, eu até preciso esclarecer um ponto. eu estive concluindo esta apresentação durante esta semana, então, na montagem dos preços, eu fui olhar a cotação do dólar, dólares, esta semana em particular, saiu a R$ 4,00 o câmbio. Então, imagine se nós tivéssemos um câmbio um pouco mais baixo, quanto isso influenciaria no valor da peça. mas ainda assim, este caso aqui é muito interessante, porque ele foi simplesmente uma troca de processo. Eu deixei de usar um método tradicional para utilizar manufatura aditiva. Então, você pode me dizer assim, olha, muito interessante, mas o preço não é atrativo, ou então, o lote produzido não é atrativo, eu ainda prefiro continuar pelo método tradicional. Pois bem, com a HP, nós começamos a abrir outras possibilidades, outras frentes, e é por isso que eu estou colocando esse segundo exemplo para vocês conhecerem. Dentro da fabricação das cabeças de impressão, que inclusive as próprias impressoras 3D da HP vão utilizar, existe um momento em que nós vamos utilizar um corte a laser. Só que as peças são tão pequenas que o corte a laser vai aquecer as peças a um ponto que não é desejável. Eu preciso esfriar as peças para continuar trabalhando nelas. então esse resfriamento é feito com água e aí então esse resfriamento precisa ser recolhido a água precisa ser recolhida junto com a água pode vir algum resíduo então eles usam esse extrator que vocês estão vendo na tela justamente para recolher a água enquanto a peça está sendo fabricada. Este item é composto por sete peças mais os parafusos pelo método tradicional ele vai me custar quase 450 dólares e pesa mais de meio quilo. Pois bem como é que manufatura aditiva pode auxiliar numa situação como essa? bom primeiro que nós não temos as mesmas limitações que os processos tradicionais de fabricação então quando eu vou desenvolver a peça e eu já sei de antemão que eu vou utilizar uma impressora 3D para fabricá-la então eu posso me concentrar no que é mais importante nesse subconjunto qual é a função que este subconjunto tem que desenvolver qual é a função que ele tem que desempenhar e aí em cima da função é que eu vou preparar a peça esta é a primeira situação que eu posso pensar a manufatura aditiva ela também pode me proporcionar outras situações interessantes aqui na tela nós temos um conjunto de componentes separados porque as limitações desses métodos me permitem fazer desse jeito mas através da manufatura aditiva eu consigo juntar essas peças numa única peça então deixa de ser um subconjunto para ser uma única peça e aí eu tenho uma outra situação a pensar se fosse um subconjunto de sete partes eu tenho que pensar que eu tenho sete ordens de compra de matéria prima sete administrativos envolvidos sete almoxarifados para guardar a matéria prima sete processos de fabricação diferentes e por aí afora quando eu faço a união de todas as partes numa única peça eu passo a ter um único controle outra situação que a gente também enxerga nesta peça não é apenas juntar os componentes mas nós podemos perceber que inclusive a peça foi passou na verdade por uma análise de elementos finitos e ali eu verifiquei o que de fato é necessário para suportar as exigências que essa peça vai sofrer então resistência mecânica qual é a carga qual é o peso da água que passa por ali com que velocidade qual é a vazão tudo isso entra no estudo e eu consigo então por exemplo fazer uma análise topológica em cima dessa peça eliminando o excesso de material que na usinagem por exemplo vai acontecer de qualquer jeito bom com tudo isso que eu coloquei de exemplo para vocês olha o resultado que a gente obteve com a mesma peça ela pesa 43 gramas frente a mais de meio quilo do convencional e ela vai me custar apenas 22 dólares frente os 450 dólares que eu gastaria para fazer a usinagem não está registrado aqui mas eu trago essa informação para vocês também nós podemos nos lembrar que esta peça feita pela HP eu a teria já pronta para uso no dia seguinte enquanto que pelo método tradicional envolvendo as montagens e isso eu não estou contando por exemplo ordens de compra e processos administrativos pelo método tradicional eu teria aqui pelo menos três dias de trabalho a enfrentar antes de ter a mesma peça na mão esses são os exemplos que eu queria mostrar nós estamos concluindo a nossa apresentação eu queria saber se alguém tem alguma dúvida para a gente esclarecer para a gente trabalhar aqui eu já estou com a minha janelinha de bate-papo aberta aqui se alguém quiser me escrever a sua pergunta fique à vontade nós ainda temos alguns minutinhos para poder então esclarecer alguma coisa que eventualmente venha a aparecer de antemão enquanto as pessoas vão se vão pensando aí nas suas perguntas de antemão eu quero agradecer o tempo a disponibilidade de vocês e dizer que nós da SKA estamos aqui prontos para ajudá-los com as suas necessidades em particular nesse momento falando sobre manufatura aditiva caso vocês tenham alguma coisa mas nós também trabalhamos como vocês puderam ver na na expo maf nós temos outras soluções ligadas à área de engenharia também tá bom estou entendendo que ah muito bem o Rodolfo está perguntando para nós qual é o valor da matéria prima disponível hoje tá Rodolfo você pode pensar em termos de matéria prima pura e simplesmente as poliamidas nós estamos falando de 450 reais o quilo do material tá bom se nós formos pensar nos agentes que você vai também precisar deles para a fabricação das peças o quilo do material junto com esses agentes o equivalente necessário para os agentes então o valor do quilo do material vai para 750 reais para a fabricação das peças a aquisição por enquanto é via SKA até porque o negócio HP no Brasil está sendo estabelecido aqui então a compra você vai fazer conosco mas pode ter certeza de uma coisa a HP já se preparou já temos estoque de matéria prima já temos estoque dos agentes já temos estoque inclusive de peças de reposição caso você eventualmente tenha uma máquina e precise de algum reparo e isso tudo vai ser a pronta entrega tá bom nós temos aqui uma outra pergunta do Marcos Vinícius ele fala assim como é que eu comparo essa impressão com a de fibra de carbono que foi apresentada hoje de manhã a tecnologia apresentada hoje de manhã com a fibra de carbono ela vai ter peças mecanicamente falando ela vai ter peças muito mais resistentes porém não isotrópicas então o que que eu quero dizer com isso para a fibra de carbono eu vou ter que pensar um pouquinho na posição de construção mas o resultado é que é uma peça que vai aguentar mecanicamente falando vai aguentar muito mais força as peças feitas pelo método que envolve fibra de carbono elas são pensadas muito mais para ferramentas dispositivos gabaritos ferramentas de inspeção ferramentas que vão auxiliar na solda esse é o propósito da tecnologia da Markforged a impressora HP vai trabalhar com nylon que é um material de engenharia mas o enfoque maior são peças finais então a ideia é eu tirar uma quantidade muito maior de peças em comparação com a Markforged eu vou tirar muito mais peças e elas serão destinadas a venda vou vender aquelas peças seja um subconjunto seja a peça final elas são feitas para serem usadas como peça final mesmo então na verdade elas não se canibalizam as duas tecnologias trabalham em harmonia uma é para produção a outra é para suporte a produção eu espero que eu tenha respondido a sua pergunta Marcos tá bom ele continua aqui perguntando se para prototipagem não seria muito mais vantajoso estou pensando que você fala em relação a HP ela é vantajosa para fazer impressão de protótipos tá bom por isso que nós temos a série 500 mas você precisa pensar que mesmo na série 500 por exemplo fazer uma única peça por vez não é financeiramente vantajoso desde que você tenha múltiplas peças para fazer nós temos então você vai ter uso para a máquina em qualquer situação que seja tá bom eu posso dizer para você por exemplo que nós temos clientes que vieram nos procurar para conhecer a tecnologia HP para uso em protótipos na área de engenharia de produto mesmo qual a diferença esse potencial cliente tem um volume de protótipos que é tão grande que justifica a aquisição de uma máquina para uso com protótipo então não há problema de utilizar a máquina para outro fim que não seja peça final você pode utilizar mas precisa ter volume para isso tá bom peça final normalmente duas coisas nós temos volume e segundo ela se transforma em dinheiro para a empresa então tem um retorno financeiro automático aí por isso que a gente incentiva e procura apresentar essa máquina como máquina para uso de fabricação de peças finais pessoal agradeço as perguntas agradeço o interesse de vocês agradeço o tempo de vocês nós vamos então encerrar por aqui e lógico fica o meu convite para vocês visitarem o nosso site virem nos visitar também tendo mais perguntas vocês sabem aonde nos encontrar ficaremos muito felizes em ajudá-los a encontrar aquela solução que vai resolver os seus problemas bom mais uma vez muito obrigado e quem sabe a gente já se veja na próxima oportunidade até mais tchau 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 tchau